Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura, mas o meu desejo de casa... E depois Maurício e Mauri também, pra quem encontra esse disco aqui ó, ponta a ponta, o disco mais importante... Não, não é mais importante. É. Não, mas é... O disco mais importante da dupla Maurício e Mauri do ano de 1991 tem a canção Paixão ou Loucura que estourou a dupla. Mas é desse disco? É desse disco, Paixão ou Loucura. Aí. É. Paulo Debetio. É, Paixão ou Loucura. E Paulinho Rezende. Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura, mas o meu desejo de casa procura, até quando tento fazer outro amor. Com linda a canção, né gente? Quem comprou esse disco, viu aqui ó, Paulinho Debetio, tava aqui no meio também. É. Tem um disco, um outro eu tenho aí, do Maurício e Mauri, que tem uma música minha, uma Guaranha minha de Paulinho. Destino. Destino. Aquela música é lindíssima. Linda. Eu não sei quando descobriram aquela música, bicho. Pois é, rapaz. Cara, é uma música assim, eu gosto de ouvir aquela música, eu falo assim, que baranha maravilhosa. Ô Tiãozinho, Maurício e Mauri, lança destino de volta, rapaz. A música é boa, né? Já falei pra você.